Música Obras de Apólica Eu sei que só vão dar ouvido as palavras de Deus Os eleitos, os filhos de Deus Quem são de Deus, os que são de Deus, a Bíblia diz Ouve a palavra de Deus, os que são Existe um grupo seleto aqui na terra que são os de Deus Eles vão dar ouvido a palavra de Deus e vão seguir esta palavra Vocês estão entendendo? Amém Então eu vou só concluir aqui com uma história ilustrativa Jesus disse assim As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem Elas conhecem a minha voz Elas me conhecem e eu conheço as minhas ovelhas Olha como Jesus falou Eu conheço e elas me conhecem As minhas ovelhas Então isso é mais ou menos assim Havia uma mulher no sertão Que ela tinha um citinho e gostava de criar ovelhas E ela tinha 20 cabeças de ovelhas E um dia roubaram essas ovelhas dela Roubaram todas as 20 Procuraram No outro dia procuraram as ovelhas por todos os lados E não encontraram Disse vamos ali na feira dos bichos No local onde vende gado, vende bode, vende porco Quem sabe se o ladrão roubou E as ovelhas estão lá Ele levou para lá para vender Continuou lá, 20 ovelhas estavam lá Então ela foi à delegacia Da queixa ao delegado que as ovelhas dela estavam ali Delegado Minhas ovelhas Eu tenho 20 ovelhas E elas foram roubadas São minhas Aí o delegado disse Como é que você sabe que essas ovelhas são suas? Ele disse Vem aqui que eu vou lhe mostrar Então ela levou o delegado lá Quando chegou lá Ela começou a chamar cada ovelha pelo seu nome Ela sabia o nome das 20 Ovelha tal E a ovelha corria e vinha para ela Ovelha tal E vinha Veio as 20 ovelhas Ela chamando cada uma pelo seu nome As ovelhas correram para onde ela estava O delegado disse Realmente Essas ovelhas são suas Essas ovelhas são suas Não tem como negar O ladrão roubou Isso é a mesma coisa que Jesus ia fazer O ladrão é Satanás Roubou os filhos de Deus aí Tem alguns presos por ele Mas Jesus disse Eu conheço as minhas Ovelhas E elas me conhecem Deixa só eu chamar Para você ver se não vai vir Deixa só eu chamar cada uma pelo nome E a Bíblia disse Ele conhece cada um de nós pelo nosso nome O nome que eu tenho aqui é José Gutenberg Foi meu pai que deu Mas ele sabe qual é meu nome O nome que ele deu para mim Então ele vai chamar pelo nome Eu vou ouvir E vou ao encontro do pastor Porque eu sou uma ovelha Que faço parte desse pastor Então veja só Ele me chamou Eu fui até o encontro dele Porque eu faço parte desse irmão Então ele vai chamar cada ovelha Pelo seu nome E vai trazer cada eleito Porque ele disse As minhas ovelhas Ouvem a minha voz E me seguem Elas me conhecem E eu conheço as minhas ovelhas Aquelas ovelhas Conheciam aquela mulher A voz daquela mulher Chamava E as ovelhinhas Venham